Com o objetivo de agilizar a gestão da execução penal, informatizando processos e organizando dados de sentenciados no Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, desenvolveu o SEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Esse sistema, que está sendo implantado em Minas Gerais, evita que uma pessoa fique presa além do previsto em lei. Saiba mais sobre o projeto. A comarca de Governador Valadares foi pioneira na implantação do SEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificada no Estado. Para falar sobre os benefícios desse sistema, eu converso com o juiz auxiliar da presidência, Tiago Conago. Como é o funcionamento do SEU? O Sistema Eletrônico de Execução é uma plataforma eletrônica de processamento. Então, ele pressupõe que todos os processos físicos sejam transformados em processos eletrônicos, para que eles tramitem eletronicamente. Quais são os principais benefícios do sistema para o Poder Judiciário? Bom, na ótica específica do cidadão, o sistema eletrônico pressupõe a agilização dos procedimentos, de modo a evitar a permanência indevida no cárcere. No que diz respeito ao Poder Judiciário institucionalmente, o sistema eletrônico de execução pressupõe economia de materiais, otimização de força de trabalho e, principalmente, uma melhoria substancial das condições de trabalho de magistrados e servidores. E quem pode acessar os dados disponíveis pelo sistema? O sistema tem uma faceta pública, que pode ser acessada por qualquer pessoa, já que os processos são públicos. E, além disso, ele tem um perfil restrito para aquelas pessoas que atuam no processo. Magistrados, servidores, membros da defesa social, advogados, defensores, promotores, essas pessoas se manifestam no processo eletronicamente. Qual a previsão de expandir o sistema para as demais comarcas do Estado? A definição de cronograma de ampliação do sistema eletrônico foi estabelecida através da autorização de que as comarcas de Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, Betim e Patrocínio comecem a preparação do processo de implantação, enquanto Valadares está na fase final de término de implantação. Assim que Valadares concluir a atividade de implantação, a presidência definirá qual dessas cinco comarcas receberá a implantação em primeiro plano.